Interessante que a política foi assim que eu cheguei em Paraíso, exatamente em 1984, e nascendo o Estado, né? É, nascendo o Estado. Estado de Tocantins. E eu, assim, eu me reverencio ao nosso criador e não estou falando de política, estou falando de pessoa. Como eu falo com você, quando eu digo a você que eu falo do coração, eu sou assim. Então, o Siqueira Campos veio aqui e realmente dividiu esse Estado e nos deu a oportunidade de sermos o Estado maravilhoso, que é o nosso Estado de Tocantins. Então, ele, dentro da casa do meu sogro, ele... Ei, menina, vamos. Vereadora da sua cidade, está nascendo todo mundo junto. Está nascendo o Estado, está nascendo, entendeu? Todos esses municípios, vamos lá. A primeira legislação do Estado entra como vereadora. Aí, essa brincadeira, meu esposo. Não, vamos junto. E aí, ele foi lá. Ele que me inscreveu. Eu não sabia nem por onde começava. E, nessa brincadeira de vereadora, na época, eu fui a mais votada. Mas é porque... Acho que é por essa questão. Não sei se fala muito, anda muito. E eu sei que fui a mais votada na época. Foi muito bacana. E eu me lembro bem que estava começando o setor Pouso Alegre, na época. Gente, eu amava ir para aquele lugar. Sabe? E as pessoas, assim... Eu ficava encabulado com aquilo. As pessoas fazendo as suas casas da maneira que podia, sabe? E ali você veio nascer no setor. E hoje eu vou no setor Pouso Alegre e fico encantada com aquilo. Você já viu o movimento que você... Quando você chega naquela avenida, 23 de outubro, coisa mais linda. E aquele ginásio de esporte, aquela praça bonita. Sabe? Eu sou encantada. Fico encantada com tudo isso. Nessa legislatura, quem mais que estava lá dividindo essa legislatura com você? Então, eu tinha meu amigo Dorival Santiago. Dorival Santiago. Que bacana. Que era muito amigo meu, que sentava do meu ladinho. Meu saudoso amigo Augusto Barros. Maria de Paula. Só nós duas de mulheres, hein? Eram uns 11, né? E eu e Maria de Paula de mulher, né? E aí tinha o seu José Rita. Lembra do José Rita? José Rita. Ai, vamos lembrar de todos. Muita gente. Muita gente, é. E foi muito bom. E o prefeito era quem? Era o Arnob Zerra. Arnob Zerra. Foi o finalzinho dos anos 80, né? Foi em 84, não foi? É, finalzinho dos anos 80. É, os anos 80, foi. Isso mesmo. De 80 a 84, acho que é isso aí. Olha, hoje não me pergunta muito de data. Data. Mas é por aí. Foi a primeira legislação, né? Do Estado. É, e você, Chile, que conviveu ali com essa personalidade do Estado, que é o Siqueira Campos, né? José Will Siqueira Campos. José Will Siqueira Campos. Você fala quem era o Siqueira Campos, né? Assim, pessoalmente, nesse contato, né? O que ele representava, como é que era, era uma pessoa fácil de lidar, né? Como é que era o Siqueira Campos? Eu falo pra você. É, eu defendo, defendo essa pessoa, porque eu conheci ele de perto e uma coisa que mais me encabulou, assim, que é uma maneira de falar minha rústica aqui. Aí nós estávamos ali, né? 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 Infelizmente, eu falo, gente, por que que não foi? Paraíso? Primeira capital, né? Tínhamos tudo para ser, mas não deu. Tudo bem. Miracema. Tá, então vamos lá. Aí eu fui na casa do Siqueira, lá e almoçando. Lá em Miracema. Lá em Miracema. Aí ele falou assim, menina, vai lá, ó. A comida está na mesa. Vai lá, vai lá. Tá. Aí, gente, quando eu vou lá, que eu abro a panela. Gente, em cima do fogão, a maior simplicidade. Aí eu abri, tinha giló. Eu, ai, eu não como giló. Aí eu abri outra panela, tinha quiabo. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou comer só arroz. Aí acertei na panela de arroz, sabe? Aí na outra tinha um cozidão de carne. Aí eu comi o arroz com cozidão. E é assim, eu vejo esse homem simples, que é o Siqueira Campos. Inclusive hoje, né? Tá como está, mas assim, você vê que ele é um cara super forte. Mas eu admiro, sabe? Gosto muito e falo que nós, que somos tocantinenses, que realmente gostam do Estado Tocantins, não dando crédito ou desmerecendo ninguém. Mas eu acho que a gente teve um homem que, para tudo tem que ter uma pessoa na frente. E nós tivemos o Siqueira Campos e eu, assim, eu agradeço muito ao Siqueira pela oportunidade que nos deu. Que nos deu para nós. Você já imaginou hoje, você sentiu uma dor de dente, tem que sair daqui para ir lá em Goiânia? Antigamente era assim, né? Tudo que você tinha, uma dor no ouvido, uma dor não sei aonde, tudo era Goiânia. Gente, hoje é o Estado Tocantins. Você tem tudo o que você precisa. Uma capital belíssima, que é essa capital Palmas. Enfim, tudo, né? Araguaína, Porto Nacional, Gurupi, as maiores cidades. Você vai no interior hoje, você chega, o interior está tudo diferente, todo mundo desenvolvendo. Então, eu agradeço muito. Eu falo que o Siqueira Campos, realmente, eu tiro o chapéu. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto